Bom dia senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Em nome do Portal de Compras Públicas, sejam muito bem-vindos de volta ao Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas. Eu sou Estela Menegucci e ontem, no primeiro dia do evento, nós tivemos a honra de compartilhar conhecimentos especializados de várias áreas das compras governamentais, que fazem toda a diferença para quem atua no setor. E hoje, não será diferente. Nós temos uma programação igualmente qualificada ao longo de todo o dia. Serão mais cinco palestras, com 45 minutos de duração cada, seguidas de um painel de debates de 30 minutos, com o palestrante e especialistas convidados. E vou falar diretamente com você que está aí nos assistindo, não perca tempo e já siga o Portal de Compras Públicas, as nossas redes sociais, então deixa o seu like, o seu comentário, ativa o sininho para você receber todas as novidades e tem muito conteúdo bacana, então não perca tempo, hein? Espero o seu like, o seu comentário, nos procure aí. Estamos em todas as redes sociais, o Portal de Compras Públicas. E também não custa reforçar que o nosso evento aqui é remoto e está sendo transmitido ao vivo para todo o país por uma plataforma de streaming. Isso porque o Portal leva muito a sério os cuidados de isolamento social em função do Covid-19. Então, senhores, com toda a segurança, vamos dar início à primeira palestra do dia. Com vocês, Davidson Barcelos, a palavra é sua. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e retornaremos com a próxima palestra, às 10 horas e 30 minutos. Muito obrigada, senhores. Até breve. Bom, o Sebrae tem sido um grande parceiro do Portal. E o nosso CEO, Leonardo Ladeira, gostaria de falar um pouco mais sobre essa importante parceria. Então, Léo, muito bom dia. A palavra é sua. Bom dia, Estela. É um prazer estar aqui com você de novo e com todos vocês que estão aqui na nossa audiência. Voltamos e, dessa vez, para dar início à última palestra do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas. Após dois dias de grandes debates, troca de experiências e muita inovação. Aqui no nosso chat, viu, Gabriela, estão elogiando a sua fala. Pessoas também elogiando a política pública de Londrina. E gostamos assim, né? Cada resposta aqui no nosso debate é uma aula. Então, dando seguimento aqui, tenho mais uma pergunta para vocês. Foi uma honra conduzir esses dois dias desse grande evento. Eu agradeço a participação de todos vocês que nos assistiram, de todos os palestrantes, painelistas. E um obrigado especial a você, Leonardo Ladeira, pela parceria e confiança ao longo desses tantos meses de 2020 e que venha 2021. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada mais uma vez. Foram dias de muito aprendizado, com certeza. Uma ótima noite a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.